A sonzinha de gato linda, senhoras e senhores, observe como são lindos, os dois gatinhos, os dois filhotinhos e a mamãe deles, valeu Deus, valeu Jesus, tô mais bonito, bacana, tô mais bonito, legal, exatamente nesse dia 12 de fevereiro de 2022, ó o bichinho correu, se assustou, vai embora não gatinho, se mandou, ficaram apenas aqui ó, esse amarelinho e a mamãezinha deles, tchau pessoal, valeu Jesus.